Poesia Matemática, Milo Fernandes. As folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferóides. Fez da sua uma vida paralela a dela até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs. Primos entre si e assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas senoidais nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar, construir um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o polígono e a bissetriz e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo vira final monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não mais formava um todo, uma unidade. Era um triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer soticiedade. A TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um Tiquim de Nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Emmanuel Carneiro. Como estudante, foi medalha de ouro na Olimpíada Cearense de Matemática em 1995, 96, 97 e 98. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática em 1994, 97 e 98. Medalha de ouro na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática em 1997 e 98. Medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática, 1997 e 98. Possui graduação e mestrado em Matemática pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Matemática pela Universidade do Texas, em Austin. Seja bem-vindo, Emmanuel. Obrigado, professor. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui com vocês, essa tarde. E eu queria dizer, assim, é um prazer para mim estar aqui lembrando com muita nostalgia desses tempos. Você acabou de ler esse excerto aí do meu currículo, assim, e eu fico feliz de lembrar aqui dos tempos de minha infância e adolescência, quando essas coisas aconteceram, porque eu tive professores excelentes ao meu lado e você foi um deles. Para quem está acompanhando aí de casa, nosso apresentador aqui foi meu professor quando eu estudei no Colégio Militar. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então, assim, em primeiro lugar, meu sentimento aqui é de gratidão, é de uma saudade imensa dessa época de infância e adolescência, em que eu fui muito feliz por ter ao meu lado professores como você. Então, é um prazer te reencontrar aqui de novo depois de 30 anos. Muito obrigado, Emmanuel. Desde pequeno, você já começava a gostar dos números? Olha, quando eu olho para trás, assim, a minha infância foi bem normal, eu diria. Eu gostava de fazer coisas que todas as crianças gostavam de fazer, jogar videogame, jogar futebol. Mas, assim, minha paixão, uma certa vocação para trabalhar com os números, começou ali pela cidade, de 9, 10 anos, eu sempre tive uma certa facilidade com as tarefas da escola. E não só tive facilidade, como também gostava muito de fazer e me dedicava. Então, assim, veio a partir dessa idade, desde a primeira infância. E quem teve a ideia de estudar no Colégio Militar? Como foi isso aí? Eu, na minha primeira quarta série, eu estudava em uma escolinha pequena do meu bairro, chamado Centro Educacional Carmélia Bastos. A minha sala, da primeira quarta série, tinha sempre nove alunos, dez alunos. Era uma sala pequena, uma escola pequena. E você tinha aquela interação mais próxima, aluno e professor. E eu sempre, a minha mãe trabalhava de tarde, deixava a gente na escola, ia para o trabalho dela. E aí, a gente, sempre depois da aula, jogava uma hora de futebol na escolinha, e ela vinha buscar a gente. Um dia, quando eu estava começando a quarta série, minha mãe chegou mais cedo, me pegou, puxou do futebol ali, e disse, meu filho, eu matriculei você num cursinho para o Colégio Militar. A partir de agora, de seis às oito da noite, toda noite você vai fazer esse cursinho para o Colégio Militar, o cursinho Antares. E aí, eu me lembro, marcante, eu tinha dez anos, por volta aí de dez anos. Primeira vez que eu cheguei nesse cursinho, cheguei atrasado. A aula começava seis horas, eu cheguei tipo seis e dez. E abri a porta, assim, e vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida, que era uma sala com 120, 130 alunos. Quando você abre a porta, aluno atrasado, todo mundo para a aula e olha para você. Então, eu fiquei ali, o centro das atenções, 130 pessoas, tudo estudando nos maiores colégios de Fortaleza, todo mundo com a farda dos colégios. Eu entrei ali na sala, fiquei assim, meio tímido e tal. Então, foi uma coisa muito marcante, porque naquela idade eu estudava só com nove, dez alunos. E aí eu comecei a fazer esse cursinho todo dia, era de preparatório para o Colégio Militar de seis às oito da noite, durante a minha quarta série, na época. Aproveitando esse gancho, eu quero dizer para os telespectadores que eu passei muitos anos fazendo parte da banca examinadora do exame de admissão, no Colégio Militar. E certa vez, nós corrigindo a prova do exame de admissão, numa sala que ficava no primeiro andar, Emmanuel, que a gente chamava sala da ONU, que tinha uma mesa bem grande, oval, os professores ficavam lado a lado, e um professor corrigia a primeira questão, passava para o outro professor, corrigia a segunda, a terceira. Quando chegava no décimo, o professor, tinha sido corrigida a prova toda, e tinha um professor para contar os scores. E nós corrigimos essa prova e, de repente, um gritou, um monstro, um monstro! Aí todo mundo disse, o que foi que houve? Teve um aluno aqui que fechou a prova, tirou dez. Mas ninguém sabia quem era, porque a prova tinha apenas um número. E tinha outra equipe que ia identificar. Aquele número correspondia a que aluno. E, dois ou três anos depois, eu dando aula com o saudoso professor Valdenísio, ele chegou para mim e disse assim, sabe quem é que vai ser o nosso aluno? Esse ano? Acho que era a sétima série ou a oitava série. Aí eu disse, não, não sei não. O Emmanuel Carneiro. Aí eu disse, é o Emmanuel Carneiro? Sim, cara. Porque fechou a prova de matemática, tirou dez. Isso é mesmo, é. Você quer apostar comigo, como ele vai tirar dez do começo ao fim? Eu disse, não, não vou apostar, não. E só para explicar aqui os telespectadores, é assim, tem a prova mensal e a prova bimestral. Na prova mensal, sempre a gente fazia as VIs, que eram verificações imediatas. A gente começava a dar um assunto e para prender a atenção do aluno, no meio da aula, por exemplo, eu dizia, ó, pessoal, destaquei uma folha de papel, e eu passava uma ou duas questões dentro daquele assunto que estava sendo ministrado, e fazia uma prova rápida, para prender a atenção do aluno, o aluno ficar atento. E, durante o bimestre, a gente fazia seis, sete VIs. Eu, na parte, vamos dizer, de geometria, e o professor Valdenizio, na parte de álgebra. E, no final do bimestre, era somar todas essas notas com a mensal, e a bimestralia dada a média. E o Emanuel Carneiro, você, tirando dez do começo até o fim. Dez, 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 dez. Aí, na prova final, o Valdenizio disse assim, vamos corrigir essa prova final aqui, porque a gente corrige aqui, entrega logo, fica logo livre. Quem levava a prova para casa, eu ia corrigir a minha parte, e ele corrigia a dele. Ele disse, rapaz, vamos corrigir logo aqui, vamos procurar uma sala desocupada, e vamos corrigir. Aí, eu fiquei corrigindo a minha parte, ele corrigia a dele e tal. Quando eu peguei uma prova, aí fui contar os scores. E eu corrigia sem olhar o nome do aluno. Quando eu fui corrigir, eu olhei nove vírgula seis. Aí, quando eu fui olhar o nome, é Emanuel Carneiro. Aí, eu olhei para o Valdenizio e disse, Valdenizio, rapaz, eu ia ganhar teu dinheiro, rapaz. Ainda bem que eu não apostei que tu ia perder dinheiro. Aí, ele corrigindo uma prova com o óculos assim, ele tirou o óculos. O que foi? Isso foi Emanuel. Tirou nove vírgula seis. Aí, ele olhou para mim e disse, corrija direito a prova que você errou. Aí, eu fui corrigir e realmente errado, porque você tinha feito a solução de uma maneira que eu não imaginava. e eu comecei a corrigir, eu olhei e vi a resposta, eu sei que você tinha chutado, mas, quando eu fui olhar novamente a prova, eu vi que você tinha feito por um caminho que antes eu não tinha pensado. E eu me lembro também, Emanuel, que eu dava aula e você ficava sentado na última cadeira do fundão, próximo, olhando para as piscinas, naquele janelão. Não é isso? Isso aí. Lembra disso, não é? Lembro. E você foi o aluno que menos gastou cadernos no colégio militar, porque você só copiava, quando muito, o título do assunto que eu estava dando. E, uma vez, eu passei uma questão lá para os alunos fazerem e você estava com a cabeça baixa. Aí, eu fui andando e tal, quando cheguei bem pertinho de você, você tomou um susto. Ô, professor, desculpe, você estava com o livro aberto estudando geometria espacial. Na sétima série, estando assunto do terceiro ano, do terceiro científico naquele tempo. Aí, eu disse, não, Emanuel, continua aí, porque tem mais proveito do que assistir minha aula. Continua estudando assim. E, eu lembro também, e eu gostaria que você contasse, quando terminou a prova do exame de admissão, o colégio militar não divulgava as provas. Não era isso? Não divulgava as provas. E os cursinhos ficavam esperando o aluno terminar para saber como é que foi a prova e tal. Eu gostaria que você contasse esse fato interessante. Olha, essa história aí de corrigir a minha prova, eu acho que eu não... De vez em quando, eu errava também. Essa história foi sorte minha aí ter... Mas essa história da prova de admissão do colégio militar foi meio engraçada, porque eu me lembro... É muito difícil, eu acho, para uma criança, eu tinha 10 anos na época, fazer um concurso daquele do colégio militar, um concurso... Um concurso de alto nível, né? De alto nível, uma pressão psicológica não trivial para uma criança daquela idade. Mas, assim, desde aquela época, eu sempre tive um pouco a mentalidade de, assim, tentar fazer o melhor que eu podia sem me preocupar se ia dar certo ou não. Era mais uma questão... Se eu tentei o meu melhor, se der certo, deu, se não der, não deu, não tem problema. Então, assim, questão de prova, eu sempre fui uma pessoa que fiz com relativamente calma a prova, eu nunca ficava muito nervoso em prova, não. E eu me lembro que nesse dia foi a prova de matemática do colégio militar, que era a primeira de três provas, né? Isso. Matemática, depois estudos sociais, depois português, eu acho. Matemática era a primeira. Que era eliminatória, né? Era eliminatória, né? Isso. E nesse dia, e, sei lá, tinha 10 questões, eram 10 questões abertas para você escrever, e tinha um certo tempo, não sei se eram três horas, assim. Eu me lembro que eu acabei a prova e ainda faltava um certo tempo para acabar. E eu sempre naquela época, desde pequeno, assim, se me dava um tempo X para fazer uma prova, eu ficava até o final, revendo, tentando ver se fiz alguma coisa errada e tal. Me lembro que nesse dia do colégio militar, eu acabei a prova, assim, do que eu tinha que fazer e fiquei revendo, lendo, ver se tinha alguma coisa que eu podia fazer melhor, tal, tal, tal. Eu sei que, eu acho que eu li, assim, tantas vezes depois que eu meio que ficaram as questões na minha cabeça quando eu saí da prova, o meu professor do Antares veio perguntar para mim, e aí, como é que foi a prova? Ele disse, eu acho que foi bem. Assim, a primeira questão era tal e tal, eu comecei a falar para ele a questão, Pedro, Paulo, tem sete cavalos, não sei o quê, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, aí ele perguntou, o que é que você fez? Ah, eu fiz isso, 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 eu acho que você acertou. Aí ele meio que se virou, assim, e a segunda questão era assim, aí ele começou a olhar para mim, peraí, peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui, um papel, naquele momento o Colégio Militar não divulgava a nota, não divulgava nem a prova, então era um material assim, meio que valioso para ele saber a prova, porque a prova do Colégio Militar era muito bem feita, os professores se juntavam na comissão, lá escolhiam dez questões, assim, muito bem feita, a prova muito bonita, aí eu comecei a falar para ele, a segunda questão era assim, tal, 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 considera tal coisa, tem que fazer tal coisa, aí ele perguntava, o que é que você fez? Ah, eu fiz isso, 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 acho que você está certo. E a terceira questão, você lembra? Ele disse, lembro, aí comecei a falar, comecei a falar, eu sei que no começo começou a juntar gente assim, tinha umas cinco pessoas no começo, depois virou dez, aí começou a aumentar a gente, no final tinha umas 40 pessoas em cima da gente olhando, eu ditando a questão nove, a questão dez, você lembra outra questão? Ah, era assim, não sei se eu disse na ordem, acho que depois, mas eu me lembrei da... Dito a prova toda e resolveu. Ditei e assim, resolvi que eu disse o que eu tinha feito, não sabia que eu tinha feito direitinho, mas você está me contando agora. Até a nota é... A nota é o incógnito, é sigiloso. Você está me dizendo agora, eu fico feliz. Quais foram os teus professores de Olimpíada no Colar Militar? No Colar Militar eu tive vários professores, assim, que eu lembro de forma... Muita saudade, muito excelente, excelentes lembranças, não só de Olimpíada de Matemática, mas também da Matemática da parte da escola, do currículo regular, digamos. Major Caracas, Bernardo, você, Valdir, Aerto, Valdenizio, Delano, Roberto Castelo, acho que até a oitava série foram... Perdoe-me se estou esquecendo alguém. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para o Paulo Roberto, que nós entrevistamos aqui. O Paulo Roberto foi de desenho, de desenho, de desenho até o Paulo Roberto, Coronel Dias, uma galera também... E você assistiu a entrevista que eu fiz com o Paulo Roberto. Eu queria mandar um abraço para o Paulo Roberto, um abraço para o mestre Fernando Regulima, que eu tive a honra de ter esse aluno dele, e colega de magistério, que é o pai do Roberto. Um abraço para o professor Valdir, professor Aerto, professor Roberto Castelo, e, infelizmente, ano passado nós perdemos o professor Delano Klinger, que tinha sido meu aluno no Colégio Cearense, e foi meu colega de magistério no Colégio Militar. E queria mandar um abraço especial para o professor Vilmar, que, desse meu tempo, é o único que está no tablado ainda, dando aula no Colégio Militar de Brasília. Um ótimo professor e um grande amigo. E dizer para o Vilmar, que eu ainda tenho, Vilmar, não sei se você lembra, aquele CD do Noel Rosa, que você me presenteou. Eu e o Vilmar somos admiradores do Poeta da Vila. Um grande abraço, Vilmar. Depois disso, você foi, depois que saiu do Colégio Militar, você foi estudar onde? Eu fui estudar no Farias Brito. Eu estudei no Colégio Militar o Ensino Fundamental, na época, quinta, oitava série. Depois eu fui fazer o segundo grau no Colégio Farias Brito. Eu estava começando a me interessar um pouco mais por matemática, começando a gostar da Olimpíada de Matemática. O Farias Brito tinha um programa muito interessante de preparação. Lá eu tive outros professores excelentes também, o Amâncio, que veio do Rio de Janeiro, o Marcelo, o Marcondes, o Fabrício. E eu estudei lá do... Fiz o segundo grau lá, o primeiro, o segundo, o terceiro ano. E daí, você quer saber o que vem depois? Aí você fez a graduação e o mestrado na UFC, e fez o doutorado no Texas. Como é que foi o seu doutorado? Qual foi a tese, a sua tese? É, eu fiz a minha... Aí eu resolvi fazer graduação, fiz graduação e mestrado aqui na UFC, em matemática. Isso. E com 20... Durante esse período, eu fui professor aqui também, fui professor nas escolas de Fortaleza durante sete anos, seis anos e meio. Nessa época que eu fazia graduação e mestrado aqui na UFC. Fui professor do Colégio Evolutivo e no Farias Brito. E... Aí, aos 24 para 25 anos, eu fui fazer doutorado na Universidade do Texas, em Austin, lá nos Estados Unidos. Foi uma experiência sensacional, uma experiência maravilhosa. Foram quatro anos que eu fiquei em Austin, na cidade, a capital do Texas. Uma vida de estudante, uma vida de estudante de doutorado. Podia passar a foto aí, Brotão? Não, mas não é... Não, isso aí vai vir depois, essa foto aqui. Essa foto, não é? Isso aí foi quando... Depois que eu acabei meu doutorado, foi... Você perguntou da minha tese, não é? Minha tese, minha área de pesquisa, é um pouco nessa área de... Chama-se análise harmônica, ou análise de Fourier, que é a parte da matemática que estuda fenômenos oscilatórios na natureza. Certo? E depois que eu acabei o doutorado, em 2009, você se candidata para as suas primeiras posições de trabalho, que são chamadas posições de pós-doutorado, essa foi da foto... Podia passar a foto aí? Foi para onde eu fui depois. Depois que eu... Em 2009, eu fui trabalhar um ano como pós... Chama-se de pós-doc, né? Pós-doutorado nesse instituto que é... Chama-se Instituto de Estudos Avançados. Fica na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. E aí está até uma foto com neve, né? Uma vez eu escutei de um professor muito sábio, que diz assim, se você quer fazer matemática como profissão, em algum momento da sua vida você vai ser levado para um lugar frio. Não se preocupe, não, que isso vai acontecer. Então, era isso daí, era no inverno, esse instituto. Foi o instituto onde o Einstein trabalhou. Esse Instituto de Estudos Avançados. Ele tem a parte de matemática, física, e mais dois departamentos. É um dos institutos mais legais dos Estados Unidos e do mundo inteiro. É, Emanuel, matemática é um termo grego que vem de matema, que significa existe para ser conhecido. Platão dizia que a matemática é eterna. Ela existia antes do homem e vai continuar existindo depois da extinção do homem, porque a matemática, ela existe no campo das ideias. Galileu dizia que a matemática foi o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Diante disso, na sua opinião, a matemática foi descoberta ou inventada? Olha, essa é a pergunta que, às vezes, eu me deparo com ela, às vezes me fazem assim. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, sabe? Eu vou ficar em cima do muro nessa, porque... em formas gerais, eu acho que ela é descoberta, ela já estava lá, as coisas na natureza já estão lá, e a gente só precisa ver. Mas, por outro lado, ela é inventada em como a gente escolhe as ferramentas e os nomes das coisas e as áreas para ver aqueles fenômenos. Então, eu acho que se a gente fosse para outro planeta aqui, desenvolvido mais do que o nosso, e começasse a conversar com os seres desses planetas, a gente chegaria às mesmas conclusões, mas talvez coisas que aqui que a gente chamou ou denominou de números inteiros e tudo, e resolveu estudar por esse lado, os caras tivessem chegado por um outro caminho, mas as conclusões semelhantes. É quando você falou que a gente podia falar até do número de ouro, ou o número de Deus, que existe, o homem não inventou, e já existe, lá existe na natureza. Assim, nas conchas, o Parthenon, do Fidias, que era o matemático e arquiteto grego, no girassol. Exato. E tem outros exemplos, por que a gente resolveu contar em base 10, e não em base 2, e não em base 16. Então, assim, você poderia chegar... Algumas coisas viraram padrão na nossa sociedade, mas houve uma escolha em algum momento passado que poderia ter sido diferente, a gente poderia ver as coisas e pensar nas coisas de forma diferente. O número de ouro, você podia falar alguma coisa assim, rápido, sobre o número de ouro? Porque é conhecido também como o número de Deus, que representa a perfeição, o equilíbrio, a harmonia, né? Exato. Por exemplo, é uma das grandezas em matemática que tem um grande apreço na natureza. Várias coisas na natureza se reproduzem de acordo com essa lei, que é você pegar um retângulo, tem uma certa proporção de um retângulo perfeito que deve ser mantido. Esse é o número de ouro. E vários exemplos de espirais que aparecem nas conchas. Nas conchas, o girassol, né? Até a molécula de DNA também guarda uma proporção áurea. o padrão de reprodução de alguns insetos, né? Se você... Que era a... As abelhas, né? frequência de Fibonacci. De Fibonacci, exatamente. Então, são sempre esse número, ele vai aparecendo em diversas formas diferentes na natureza, né? A gente podia falar sobre uma coisa interessante, seria o Teorema de Fermat. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre o Teorema de Fermat. Você lembra como é anunciado? O que é que você leu sobre o Teorema de Fermat? Um dos maiores problemas em aberto da matemática ficou por aberto... 350 anos. 350 anos, né? Foi proposto pelo Fermat em 1600 e alguma coisa, né? É, o Fermat, ele estava lendo um livro do Diofonte de Alexandria e lendo o Teorema de Pitágoras, né? A2 igual a B2 mais C2, onde A e B são lados de um triângulo retângulo, ele quis generalizar. Para saber se um número maior do que 2, né? 3 ao cubo é igual a B ao cubo mais C ao cubo, se existia essa relação. E ele disse que encontrou uma demonstração maravilhosa, mas não tinha espaço para isso. Eu não sei se ele estava blefando, porque Euler, grandes matemáticos, Gauss, não conseguiram provar esse Teorema e foi provado, se eu não estou enganado, em 1995 pelo Andrew Weill. Você podia falar sobre esse matemático? É, esse, talvez tenha sido o problema na matemática que ficou mais famoso, né? Ficou em aberto quase 350 anos, né? Um problema do anunciado simples, né? Como você falou, é saber se tem soluções, essa equação A elevado a N mais B elevado a N igual a C elevado a N, onde ABC são inteiros e N é maior do que 2. E o que é interessante é que o tanto de matemática que foi gerado para provar isso, não especificamente por esse resultado em si, porque o resultado em si, se você parar para pensar, você não vai dormir melhor ou pior se você soubesse a resposta sim ou não, mas, assim, tem outras coisas que foram geradas para produzir esse resultado que impactam a vida da gente de forma não trivial, como coisas de criptografia, coisas de geometria algébrica, tudo isso com aplicações práticas. Esse matemático, o Andrew Wiles, é um matemático que ficou famoso por resolver esse problema. Ele é matemático lá de Princeton, que é onde é esse instituto que eu mostrei na foto, e ele, durante muito tempo, trabalhou nesse problema e nos últimos 7, trabalhou durante vários anos, mas nos últimos 7, 8 anos, dedicou-se em tempo integral a finalizar a sua solução e estava certo. Então, ele realmente ficou, já era famoso, ficou ainda mais famoso por ter finalizado a solução desse problema em 94, 95. 95, isso. Tem um fato interessante, Emanuel, um alemão, um industrial alemão muito rico, chamado Paul, o segundo nome não consigo pronunciar, W-O-H-S-F, é um nome... O interessante é que esse alemão industrial muito rico resolveu se suicidar, teve um desgosto amoroso e resolveu se suicidar. E como ele era um cara muito organizado, ele disse o seguinte, eu vou me suicidar sexta-feira, à meia-noite. Aí ele foi para a mansão dele, para a biblioteca, colocou tudo em dias, as pendências que ele tinha, que ele era um cara muito organizado, muito metódico, e fez uma carta, deixou uma carta para os amigos e uma carta para a família, explicando o motivo do suicídio e tal. Quando ele terminou tudo isso, ele olhou para o relógio, eram dez horas da noite, e ele disse que ia se suicidar à meia-noite. Aí ele ficou olhando e viu um livro de matemática de um alemão também. Aí pegou o livro, começou a folhear e viu o teorema de Fermat. Aí ele tinha terminado matemática, ele tinha feito matemática, mas não deixou nenhuma contribuição importante. e aí ele começou a olhar e esse matemático desse livro tentou também deduzir o teorema de Fermat, mas não tinha conseguido, e ele se empolgou e começou também a deduzir o teorema, a tentar deduzir, e quando ele deu por si, os pássaros já estavam cantando, tinha amanhecido o dia. E aí ele disse, bem, eu não vou mais me suicidar. E não se suicidou mais. Isso é uma história verídica. Ele morreu em 1908 de velhice. E quando a família foi abrir o testamento, teve uma surpresa. ele deixou 100 mil marcos para quem conseguisse demonstrar o teorema de Fermat. Uma história interessante, não é? Talvez o Wiles tenha ganhado isso aí. Eu acho que ele ganhou desse dinheiro aí. Desse prêmio em dinheiro. Desse prêmio em dinheiro. Alguns desses problemas de matemática ficam famosos e as pessoas têm algum prêmio em dinheiro associado a isso. Existem os sete problemas do milênio. Isso. dentre eles, só para a gente falar assim de maneira rápida, o único que foi solucionado foi a conjectura do Henri Poincaré. quem solucionou foi um russo, não é isso? Grigori, se eu não... Grigori Perelman. Perelman. Que era um cara também muito excêntrico e não que recebeu o prêmio de um milhão de dólares e nem a medalha Fields. Não é isso? Exato. Sempre houve um certo fascínio na matemática por listar alguns problemas famosos. Então, assim, tem esse episódio do Congresso Internacional de Matemáticos que acontece a cada quatro anos. No Congresso Internacional de Matemáticos no ano de 1900, o Hilbert, que é outro matemático famoso, o David Hilbert, na sua palestra ele anunciou 23 problemas que, segundo ele, seriam os problemas mais relevantes para o próximo século. Essa lista ficou famosa, essa lista de 23 problemas de Hilbert. Hoje você vê na pesquisa em matemática, ah, fulano pesquisa sobre o 16º problema de Hilbert. Tem uma lista, a hipótese de Rima era um desses problemas, por exemplo. E, cem anos depois, esse instituto lá nos Estados Unidos, chamado Clay Mathematics Institute, ele resolveu fazer uma outra lista, digamos, atualizada, com alguns problemas que eles achavam que desenvolveria a matemática para o próximo século. Fizeram sete problemas e resolveram dar um prêmio de um milhão de dólares para cada um desses sete problemas. Um dos problemas era a conjectura de Poincaré, que foi o único desses sete até hoje a ser resolvido. E a pessoa, o russo, o Perelman, que resolveu, o nome dele é Grigori Perelman, ele declinou o prêmio. Ele é uma pessoa, como você diz bem... Excêntrico. Excêntrico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mistério e o enigma dos números primos. Eu queria primeiro que você explicasse para o nosso teletraxador o que é um número primo. A etimologia da palavra primo não tem nada a ver com parentesco. E eu queria que você explicasse o que é um número primo, porque a palavra primo... Em matemática, a gente chama o número primo é um número que tem apenas dois divisores inteiros. O número primo é um número inteiro que só tem dois divisores. O um e ele mesmo. Então, por exemplo, dois é primo, três é primo... É o único número par primo, né? É. Quatro já não é primo, porque quatro tem divisores um, dois e quatro. Então, os números primos são dois, o três, o cinco, o sete, o onze, e assim vai. Os números primos, eles são os, digamos assim, os tijolinhos dos números inteiros. Eles são os tijolos que fazem toda a construção dos números inteiros, porque temos esse teorema fundamental da aritmética que diz que todo número pode ser fatorado como produto de números primos. Isso. Então, desde muito tempo, dois mil anos atrás, para lá, teve sempre um fascínio na humanidade de entender esses números primos, porque eles são um pouco... Não tem um padrão, uma sequência para gerar os números primos, né? Se você vai começar tem uns espaçamentos grandes, uns espaçamentos pequenos, então as pessoas tentaram... Foram sempre fascinadas por contar os números primos, né? Não existe uma lei de formação, né? Sobre o número primos, uma distribuição, uma fórmula... Bem... Existe até aquela fórmula, eu não sei se é correta, N2 mais N mais 41. Quando você substitui, você encontra o número primo, mas só... Essa fórmula só é válida de zero até 39, se eu não estou enganado, né? E a nossa criptografia é baseada nos números primos, né? Na fatoração, parte da criptografia... Isso, quando você tem... Por exemplo, você pega um número primo com centenas de dígitos, multiplica por outro número primo com centenas de dígitos, vai dar um número enorme. Então, como é que você faz... O processo reverso, né? O processo reverso. Eu acho que, quando descobrir isso aí, algum dia, o sistema financeiro vai ser um caos, né? Porque cartão de crédito é baseado na criptografia com números primos, não é isso? Mas é feito de forma que não seja computacionalmente factível você reverter o processo, né? Mas, assim, parte do que você falou, interessante, porque você me perguntou, existe uma fórmula para gerar os números primos? Não. Isso aí, geralmente... Isso aí não é exatamente o modo certo de você olhar para a questão. Parte das questões de matemática, das questões de pesquisa matemática é você saber fazer as questões de maneira, digamos assim, saber ajustar qual é a questão certa que você quer responder, né? Então, sobre a questão dos números primos, não é procurar uma fórmula mágica para encontrar o próximo número primo. É você... A questão, digamos, correta, entre aspas, é você saber quantos primos existem... Em um determinado intervalo. Até um certo número X, né? Se você disser até 100, até 200 milhões, quantos primos tem? Que é exatamente o teorema de Gauss, né? Que esse daí foi uma coisa que foi conjecturada pelo Gauss, né? E foi provado 100 anos depois. E foi provado 100 anos depois. Se você me der até um número X, X muito grande, a quantidade de primos é aproximadamente X dividido por logaritmo de X. Essa é a conjectura do Gauss, que hoje é um teorema, chamado teorema do número primo. Isso. Quantidade de números primos até X é X sobre o logro de X. E dizer que dois números são primos entre si não significa dizer que os pais deles eram irmãos. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não. Não. São primos entre si quando o MDC é igual a um. Agora, eu queria que você falasse sobre o Gauss. Inclusive, você podia passar uma foto aí? Olha aí. Essa foto... Isso aí, isso é o túmulo do Gauss, né? Essa foto eu mandei para ele. Eu mandei, viu, professor aqui. Ele me perguntou antes de vir para o programa. Rapaz, me mande uma foto. Aí eu mandei para ele essa foto aí. Não sei se ele viu. Eu cheguei aqui no estúdio. Ele disse, rapaz, tu viu a foto que eu te mandei? Ele disse, vi, você me mandou uma foto. Você me mandou uma foto... Não consegui foi ler. Com uma lápide. Mas eu aqui, não sei, eu estava sem óculos, não consegui ler. Eu peço para os meninos abrirem aí no computador para você ler de quem é a lápide. Aí os meninos botaram aqui no telão, ele foi ver. Ele tomou, foi um susto, não foi? Tomou um susto aqui há meia hora atrás. Ele disse, rapaz, esse é o túmulo do Gauss? Ele disse, é, esse é o túmulo do Gauss que fica na cidade de Göttingen, onde ele era professor, na Alemanha. Isso aí é uma foto minha antiga. Você vê que eu estou com o cabelo um pouco grande aí, pretinho, sem cabelo branco. Eu tinha... Isso era 2006 isso daí. Eu fui fazer uma escola de verão nessa cidade de Göttingen, na Alemanha. Passei um mês lá e de vez em quando, quando eu vou em alguns lugares e tem algum matemático famoso, lá eu vou lá e pago as minhas, digamos, homenagens. Isso aí é a minha brincadeira interna quando alguém me pergunta, rapaz, por mais que tu estude, tu não vai nunca conseguir chegar perto do Gauss. Aí eu digo para a pessoa, rapaz, eu vou. Está aqui a minha prova. Aqui eu estou a sete palmos. Estou a sete palmos do Gauss. Isso aí não é comparação não, viu, com o Gauss, viu, pessoal? Porque às vezes eu falo isso na internet, aí tem o pessoal que gosta de destilar o lado negro da força. Rapaz, esse cara está se comparando com o Gauss. Eu estou não, viu? Só brincadeira. Conte aquela história do Gauss, quando ele tinha oito anos na sala de aula, estava bagunçando e o professor para reprimir a turma. O que é que fez? É, eu às vezes conto nas palestras que eu dou essa história, que o Gauss conjecturou esse teorema do número primo, essa conjectura, né, que a quantidade de primos até um certo x, x sobre log de x, ele tinha 16 anos, ele tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Ele era tão precoce que quando tem a conta, a lenda, né, que quando ele tinha sete, seis, sete anos, a professora chegou um dia para dar aula chateada, de mal com a vida, e mandou os alunos fazerem uma tarefa que eles iam passar 40 minutos fazendo e não ia aprear ela. Aí mandou, rapaz, calcule a soma do número de 1 até 100. Aí o Gauss respondeu, pá, é tanto. 5.050. 5.050. Em seis segundos. Aí, meu Deus, como é que você fez? Ele tinha seis anos de idade. Por isso que ele... Descubriu a soma da progressão aritmética, da PA. Por isso que ele conseguia... Mas era uma pessoa, realmente, como matemático, talvez um dos maiores, né? Você vê que outra piada que tem com o Gauss, outra piada matemática interessante para você contar no seu próximo show de humor, é que você vê que tem esses matemáticos que são parentes, né? Esses Bernoulli, que tinha pai e filho. Tem outras famílias de matemática com pai e filho. Você sabe qual a maior dupla pai e filho da matemática? Ah. Gaus. Gaus e o pai dele. Gaus e o pai? É. Porque o Bernoulli, parece que ele tinha oito cientistas que contribuíram para a física e para a matemática. Mas, agora, se o Gauss é considerado o príncipe dos matemáticos, é exagero dizer que Euler era o rei, porque Euler foi quem contribuiu mais, né? Ele deixou oitocentos artigos escritos e, além disso, ainda teve treze filhos. O homem trabalhava de dia e de noite. Ô, homem danado. Eu acho que... É exagero isso aí? Eu acho que é muito válido. Eu acho que sim. Quando a gente olha a matemática que foi feita por essas pessoas no passado, né? Hoje em dia, a gente consegue entender algumas coisas, né? Já desenvolveu as ferramentas para entender. Mas a pessoa fazer o que fez há 300 anos atrás é um negócio impressionante. É uma coisa muito impressionante você fazer as coisas que o Euler fez, que o Gauss fez. E todos esses caras eram realmente magistrais. Por falar em Euler, você concorda que a equação de Euler é a equação mais bonita da matemática? O elevado a menos pi. É elevado a i vezes pi mais um igual a zero. É. Isso aí é bonito demais. É. Você conhece um cara chamado Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha. E é familiar. Assim, eu... Esse rapaz nasceu em 1829, no Maranhão. Esse foi o primeiro matemático brasileiro, não foi? Exatamente. Ele foi para o Rio de Janeiro com 14 anos, com 16 anos entrou em medicina, foi o primeiro a ter um título de doutor em física e matemática com equações diferenciais. Foi para a França, terminou medicina na França e começou a assistir aulas de matemática lá em Sorbonne. E assistindo a aula do nada mais, nada menos do que o cauche. em certa pronúncia, cauche, matemático. Cochi. 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 O francês não é meu forte, não, mas... Cochi. Cochi. Exatamente. O Cochi, na época, era o top, não é? O Cochi, era um dos maiores matemáticos, inclusive a França é um celeiro dos maiores matemáticos do mundo. E ele assistindo a aula do Cochi, o Cochi colocou uma equação e disse essa equação é não integralizável. Depois você pode até explicar, falar de maneira superficial, o que é isso, para os telespectadores. É não integralizável. E o Sozinha estava lá assistindo a aula, timidamente levantou o braço e o Cochi mandou ele vir e ele foi à lousa e provou que o Cochi estava errado. A equação era integralizável. O auditório todo aplaudiu, o Cochi cumprimentou e ficou amigo dele. E, infelizmente, morreu tuberculoso com 35 anos. Naquela época era difícil, assim, tuberculose... Outro que morreu de tuberculose aos 39 anos foi o Riemann também. O Riemann, né? Também. Abel morreu também com 24 anos. Não sei de que ele morreu, mas morreu muito novo, Abel, né? E um dos matemáticos que, assim, pouco se fala nele e que morreu também muito jovem foi o... francês morreu num duelo... O Galois. O Galois. É, essa daí tem essa história famosa que morreu num duelo... Num duelo. Disputando uma... Uma dama. A honra de uma donzela em jogo, né? Isso. Não sei se o Galois mexeu com a moça comprometida. O Galois, ele era muito... Ele era republicano, ele foi preso, né? E era um cara muito... Foi reprovado na escola lá que ele levou. Inclusive, ele fez os seus artigos e os professores não entenderam. Ele entregou o artigo para o Currier. O Currier, não. O... Furrier? Furrier, certo? E o Furrier levou e não deu nenhum retorno. As pessoas dizem que o Furrier não entendeu. E ele era um cara muito inteligente, né? E morreu muito novo com 20 anos. Naquela época, tinha um pouco disso também. Essas estruturas, a linguagem, do modo como você fala em matemática, também não era muito... Não tinha um padrão. Então, as pessoas, assim, não tinham um... Digamos, um padrão para você ensinar como se comunicar em matemática. A própria língua da matemática estava em desenvolvimento. Então, tinha muito disso da pessoa realmente não entender o que o outro queria dizer porque é como se estivesse falando matemática em duas línguas diferentes. É interessante que eu, na entrevista que eu fiz com o Paulo Roberto, eu... Falando até do... Um ditado que diz o papagaio come milho, periquito lê rafama, né? Falando das... Por exemplo, da fórmula de Bhaskara, que não foi Bhaskara que criou essa fórmula, que inventou a fórmula. Na realidade, só no Brasil que é conhecido como fórmula de Bhaskara. Se você for... Me corrija se eu estiver errado. Se você for para a França, para qualquer outro país, é a fórmula da resolução da equação quadrática. Não é isso? Na realidade, quem descobriu a fórmula foi Chitara, que era um indiano que se escreve com S-R-I-T-H-A-R-A. Chitara. O teorema de L'Hôpital, que não foi o L'Hôpital, foi o Johan Bernoulli, a equação do terceiro grau que diz que foi o Cardano, mas na realidade foi o Tartaglia, que naquele tempo o pessoal descobria as fórmulas, mas não divulgava porque eles iam fazer parte das competições e tal e queria... E teve uma competição lá que o Tartaglia foi fazer uma competição lá com um matemático italiano, Antônio Maria Fiol, o nome é assim, e ele levou 30 equações do terceiro grau, só que ele só sabia resolver quando não tinha o X2, era incompleta. os coeficientes e os dois, e só que o Tartaglia sabia resolver com a equação com todos os coeficientes e ganhou, e ganhou a competição e o Cardano insistiu para que ele dissesse a equação que não ia dizer para ninguém e o pobre do Tartaglia foi dizer e ele colocou no livro dizendo que era dele e ficou por isso mesmo. É, eu acho que esse tipo de coisa tinha mais no passado, onde esses meios de comunicação e de disseminação das descobertas eram bem mais limitados do que hoje. Eu gostaria, Yuri, eu, quando estava estudando para fazer vestibular, eu fiz uma música chamada Samba Científico, certo? Envolvendo química, física e biologia. Eu gostaria de passar, pedir desculpa aos telespectadores, porque, como é que o telão aqui não vai ficar muito nítido, mas só para vocês acompanharem. E, desculpe aí o cantor, que o cantor canta muito ruim, mas é só para vocês observarem que a letra envolve química, física e matemática. Miguel, dá certo aí, Miguel? O nosso amor variou Como o inverso No quadrado da distância Toda ação corresponde Uma reação igual de sentido Contrário, amor binário Você me ama E a recíproca Logo entre nós Há uma correspondência De univoca Pertencemos ao mesmo plano Estamos juntos Sempre os dois Lado a lado Um pau ordenado Meu amor Viz em função Do seu calor Determinante Que alivia Minha dor Combinamos O nosso amor É integral E nós formamos Um molde E um gás Ideal Você é O X Da minha ecuação Sendo assim Você é Minha solução Logo então Você é Assim O que foi Dito E o nosso amor Eterno Tende ao infinito E o nosso amor E o nosso amor A sua Opinião Sobre a casa De vovó Dedé Que você Acabou de conhecer Olha eu acabei De conhecer hoje Eu fiquei muito feliz Assim com a iniciativa De vocês De visitar aqui A casa da vovó Dedé Esse projeto aqui Maravilhoso Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Com a estrutura E com o propósito Eu acho Essa missão De dar oportunidade A esses jovens Através da música Das artes Sabe Isso aí é uma coisa Importantíssima O talento Estava dizendo Para o professor mais cedo Que o talento Ele está equidistribuído Na sociedade A probabilidade De você encontrar Uma pessoa talentosa No interior do Ceará Na Amazônia Em São Paulo No Rio É a mesma Então a gente tem que pesquisar E garimpar esses talentos Para tudo Para a ciência Para o esporte Para as artes Para a música Sabe E o que vocês fazem aqui É maravilhoso As pessoas às vezes Só precisam de oportunidade E eu sei que tem gente Que está saindo daqui Sendo criada aqui E brilhando pelo mundo Afora Um pouco que eu tive De experiência como professor É muito bonito ver alunos Que vêm de um De um histórico mais humilde Como são batalhadores Para chegar A caminhos de sucesso absoluto Eu acho muito legal Parabéns Pela iniciativa Parabéns a todos Que fazem aqui A Casa da Vovó Dedé É um prazer estar aqui Espero voltar Emmanuel Eu queria falar A gente já tem um tempinho Sobre as mulheres Que se destacaram Na matemática Por exemplo A alemã M Que se destaca A Nöder Nöder O segundo nome Tu diz Eu digo só o primeiro Ninguém combinou isso Eu digo o primeiro nome Tu diz o segundo M M o que? Nöder Pronto Ela Era filha de um matemático E Você sabe alguma coisa Sobre ela Ela faz parte da matemática Mas Parte de álgebra Mas não sei mais Da parte Da história de vida dela Não Mas na história das mulheres cientistas Ela é responsável Pela álgebra moderna Não é isso Ela como matemática Ela como matemática na época Era alemã Ela não podia nem assistir as aulas Ela assistiu as aulas como ouvinte Por causa do pai dela Que era professor de matemática E conseguiu Mas devido ao seu talento Ela conseguiu O doutorado Em matemática E o Einstein dizia Que ela Foi a A mulher mais importante Na história da matemática Era a M Nós O passado Para as mulheres Ingressarem na ciência Não só em matemática Foi um pouco difícil Não tinham acesso Muitas tinham O talento Mas não tinham A oportunidade De entrar Na universidade De entrar nos níveis Assim De doutorado E tudo Por motivos extremamente Só políticos O histórico da época Mas hoje em dia A história Prova que o talento É igual Para homens e mulheres E as mulheres Têm conseguido Cada vez mais Galgar apostos De destaque Na ciência em geral Em matemática em particular Por exemplo A gente teve A primeira medalha Fields Uma iraniana A Mariam Mizahani Há uns anos atrás Ela Ganhou a medalha Fields Infelizmente ela faleceu Pouco depois Com câncer Mas no ano Passado Em 2022 Tivemos a segunda Medalha Fields De uma mulher Dessa vez Uma ucraniana Chamada Marina Viasovska A medalha Fields Seria O Nobel Da matemática A medalha Fields É o prêmio Nobel Da matemática Da matemática No prêmio Nobel A gente só tem Economia Física Física Medicina Literatura E da paz Exatamente Eu não sei se aquela História Tem veracidade Do Alfred Nobel Que foi quem Descobriu A nitroglicelina E a Dinamite Mas a bomba maior Não foi nem a dinamite Que ele descobriu Dizem que quando ele chegou Pegou a mulher Namorando Com professor de matemática Um matemático E por isso ele não Incluiu matemática Incluiu matemática Eu não sei se isso aí É folclore Eu não sei também Não me comprometa Acredito na sua palavra E interessante também Há frases Que eu acho interessante Ditas Por exemplo Pitágoras Que ele diz que Se educar a criança Não será necessário Punir os homens Blaise Pascal Dizia Eu não tenho vergonha De mudar de ideia Porque eu não tenho vergonha De pensar E ele diz também Uma frase que eu gosto muito Que ele dizia assim O coração tem razões Que a própria razão desconhece Essa frase Ela foi colocada Em um samba Em 1942 Cantada pelo Orlando Silva O cantor das multidões O nome do samba É Aos Pés da Santa Cruz Não é do seu tempo Nem é do meu Mas é do meu tempo Do meu pai Muito bonito Que eu ouvia essa frase Eu achava muito bonito Que na segunda parte Ele dizia assim O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Então eu gosto muito Dessas frases Desses cientistas Matemáticos Sim, eu queria dizer Eu queria perguntar Onde é que você está morando E qual é a sua A sua área de atuação hoje Pronto A matemática me levou Por caminhos diferentes Inimagináveis Eu não conseguiria prever isso Quando eu era adolescente Mas sou muito feliz Com o que acabou acontecendo Então eu fiz doutorado Nos Estados Unidos Depois voltei para o Brasil Trabalhei oito anos No Rio de Janeiro No Instituto de Matemática Pura E aplicada no IMPA E há cinco anos atrás Eu me mudei com a família Para a Itália Hoje eu moro em Trieste Na Itália No norte da Itália E trabalho num instituto da Unesco Chamado Centro Internacional De Física Teórica Então sou pesquisador em matemática Trabalho para esse instituto da Unesco Um instituto cujo propósito é Fazer pesquisa de alto nível Em matemática e física Mas também ajudar a promover a excelência Nessas áreas acadêmicas Junto aos países em desenvolvimento Então a gente faz muito trabalho com países A matemática do Brasil é muito desenvolvida Mas países que tem a matemática muito precária Países da África Países do Oriente Médio Então a gente tem vários programas No instituto onde eu trabalho Que recebemos acadêmicos, cientistas Desde alunos de graduação e mestrado Até cientistas seniors Final de carreira Para vários programas E eu ajudo a interagir E colaborar com essas pessoas E tento fazer com que essas pessoas Se sintam à vontade e levem para os seus países Uma experiência legal O IMPA é muito reconhecido no mundo todo O IMPA no Rio de Janeiro é O nosso instituto de matemática pura e aplicada aqui no Brasil É certamente talvez o instituto mais reconhecido na América Latina Do México para baixo Mas reconhecimento mundial Fizeram de novo assim Então aí já está Estrapolou Eu queria lhe agradecer, Manuel Muito obrigado pela sua presença Foi um prazer muito grande de revê-lo Depois de quase 30 anos Isso O prazer foi meu De revê-lo 30 anos depois Como eu disse Lembro com muita saudade Na época que estudei Sob a sua tutela Obrigado Marcou-me E hoje sou o que sou Cheguei onde cheguei Foi porque eu tive gente como você Ao meu lado Muito obrigado 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 por tudo que me deste Obrigado por estar aqui Espero voltar Porque a gente De repente Falou só metade das histórias Um terço das histórias Que a gente tinha para contar Então de repente a gente volta Para um parte 2 Em algum futuro Muito obrigado Muito obrigado Agradecer aos telespectadores Dizer que na próxima semana Nós estaremos aqui Com mais uma entrevista O programa Zé Soares 11 e um tiquinho de nada Tem um patrocínio Da seguradora de veículo Vá a pé E deixa o carro em casa Da fábrica de roupa Malamanhado E do curso de sobrevivência Na selva Perdido e sem rumo Batendo papo Com o áudio fechado Áudio fechado T jars T69 TX Vamos ao a dar T Miami T95 Toric T encapsul Tinin T Revel